Na sua opinião, as manifestações de autocrítica que alguns petistas ensaiam é contrição ou hipocrisia? Sobre isso eu quero conversar com você daqui um pouco, mas antes lembrar da importância de você participar do processo de fortalecimento do canal, as campanhas são permanentes, também queremos muito que você se inscreva, compartilhe nosso conteúdo em suas redes sociais, siga-nos em nossas redes sociais, comente, os seus comentários são muito importantes, eles ajudam a direcionar muitas abordagens e ative o sininho. Nos últimos dias, os meios de comunicação têm aberto espaço para que alguns petistas manifestem sua inconformidade com a pegada do discurso do Lula. Consideram que as aparições do Ficha Suja e Cachaceiro estão fora da realidade nacional. Ao optar por um discurso radicalizado, esses petistas acreditam que Lula não está ajudando o partido. E eu já disse aqui que também existe um grupo de petistas que consideram o Lula mais útil na cadeia do que aqui em Liberdade. No entanto, esses petistas que são contra esse discurso mais radicalizado e infantilóide que o Lula tem utilizado, são petistas que têm compromissos eleitorais no cenário mais próximo. Lula pode falar qualquer porcaria, pode ser esse papel babaca de incendiário, porque ele não será mais candidato. Ele sabe que não será mais candidato. Ele sabe também que ele sendo candidato será derrotado. Então o Lula tem utilizado as suas aparições para radicalizar no discurso, porque é a única forma também dele estar na mídia. A mídia precisa que o Lula seja essa figura irresponsável para que a voz do Lula seja o contraponto ao governo do Bolsonaro, que é um governo sem corrupção, que é um governo que está colocando a casa em ordem, que está arrumando a bagunça, a balbúrdia, a leviandade administrativa que marcou os governos de Lula, que marcou os dois governos da Dilma. O PT no poder foi um governo de leviandades, de irresponsabilidades, de moleque. Então o Bolsonaro está colocando a casa em ordem. Para que o Lula tenha espaço, ele precisa radicalizar o discurso. O Lula hoje é muito mais útil para os meios de comunicação, para a mídia, do que para o PT, do que para os petistas. E numa imagem muito generosa, o Lula é mais útil à mídia do que à sociedade. Então ele cumpre esse papel. Ao radicalizar o seu discurso, o Lula exerce um papel que a mídia lhe reserva. Não há espaço para alguém ponderado. Esse espaço a mídia quer reservar para o Luciano Huck lá no futuro. Mas nesse momento, o contraponto ao Bolsonaro, o palhaço que aceita fazer o papel de enfrentamento ao presidente, é apenas o cachaceiro. E ele radicaliza o discurso exatamente porque esse é o papel que lhe cabe. Às vezes vai bater na Rede Globo? Vai, porque isso é parte. Às vezes vai bater na Folha de São Paulo? Claro. Mas é um jogo de cartas marcadas. É um jogo de acordos. É um jogo de compadres. Então quando um governador, quando um dirigente petista, que tem eleições em 2020 e que tem o cenário de 2022 no seu azimut, no seu referencial de homem público, ele sabe que esse discurso que o Lula faz para os meios de comunicação, para a sociedade não interessa. Não agrada para a sociedade, alguém leviano, alguém moleque, enchendo o saco o tempo todo. Como vão administrar isso? Já disse e vou repetir. Boa parte dos petistas gostariam que Lula voltasse para a cadeia. Mas dessa vez para uma cadeia mesmo, onde ele fosse tratado como um condenado, não como alguém hospedado no SPA da PF em Curitiba. É dentro desse cenário, é dentro dessa realidade que eu leio as declarações de figuras como do governador da Bahia pedindo ponderação para o Lula. Não, o Lula não pode ser ponderado, Rui, porque ele está cumprindo um papel amando de alguém. O interesse do Rui é tentar ficar de bonzinho, porque ele sabe que hoje, cada vez mais, será no futuro, a sociedade brasileira está assumindo o seu lado conservador. Se nós formos hoje fazer uma pesquisa, e isso é importante observar, seguramente a faixa conservadora deve estar passando de 40% a 42%. No último levantamento, ela ficou aí em 33% a 35%. No entanto, na medida em que os fatos vão se sucedendo, há um fortalecimento do viés conservador no Brasil. E isso a mídia não consegue tolerar. E isso a mídia não consegue aceitar. Por isso ela precisa de um bobo da corte. Por isso que ela precisa de um palhaço. Por isso que ela precisa de um incendiário para tentar contrapor esse movimento conservador. Na minha opinião, é um tiro no pé da mídia. Porque quanto mais o cachaceiro radicaliza no discurso, mais conscientes vão ficando os brasileiros de que não é esse o caminho que nós queremos para o Brasil, não é esse o caminho que nós queremos para a nossa vida. Rui Costa, está sendo sincero? A contrição dele é verdadeira? Não. É hipocrisia e oportunismo eleitoral. Mas é um indicativo de que, dentro do PT, são cada vez maiores as resistências a essa postura leviana e irresponsável que o Lula, porta-voz dos meios de comunicação, tem utilizado. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. e no per 참, mascę até chamar no cloro. Música 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 Obrigado.